Bom, já com o volante aqui no balcão, vamos fazer a retirada desses 4 parafusos Philips E já volto na sequência, aí depois de retirada aqui os 4 parafusos, a parte do acabamento traseiro aqui, ele já fica solto Só tá soltando ele aqui, como eu costumo dizer, com a mão só é complicado, pra parar aqui eu já solto Aí a parte de baixo dele tem essa travinha que fica aqui, então tem que puxar ele meio que pra cima Não pra baixo, pra cima, pra poder tá fazendo a liberação Aí o que que acontece, depois de tirar esse acabamento traseiro, ele tem mais 4 parafusos Vamos retirar ele aqui Feito a retirada dos 4 parafusos, aqui os Pedal Shift já estão basicamente soltos Aí tem mais esse, esse, esse E esse outro parafuso aqui pra gente tá soltando e soltando aquela moldura da frente Então vamos soltar eles, aí a gente já volta pra frente do volante novamente Eu já retirei os parafusos, aqueles que eu falei anteriormente, agora vamos pra frente dele aqui Cuidado pra não macetar Vamos tá soltando essa moldura aqui, né, que é da capa do volante Ela fica um tanto quanto colada por causa de tá no couro aqui, né, da capa do volante Então é só ir descolando ela Ela já vem saindo na mão Aí, já saiu aqui na mão Eu vou aproveitar e vou fazer a repintura disso aqui, porque ele tá feio E o controle já fica totalmente liberado aqui pra gente tá fazendo a desmontagem dele Tanto um lado quanto o outro Aí é só desencaixar aqui, né, porque ele tem umas travinhas plásticas que ele fica preso Aí a gente já tem ele totalmente na mão Vou soltar aqui e já volto Aí pessoal, pra quem não conhece, esse é o aro do volante do Honda Fit City E Civic aí até o ano 2011, né O City vai até o 2014, é o mesmo aro Então vocês podem ver que não tem nada nele A não ser essa estrutura aqui, né Depois é tudo montagem Vem a moldurinha e aqui tá o controle Ó E aí